É um risco, quer dizer, é uma nova frente, é um novo risco, que prova a minha tese, que aliás já tem bastante tempo, que na verdade o que nós temos aqui é um processo estruturado e, digamos assim, aberto aos poucos, porque não acontece tudo ao mesmo tempo, não é? De desestabilização do Médio Oriente a um ponto em que uma de duas hipóteses tem que acontecer ou tem que haver uma intervenção internacional para tentar travar este conflito ou então acaba por haver, quer dizer, um escalar de tal forma grande que aquela região se torna, enfim, inexpugnável, impossível de travar. E eu penso que é isso que esses agentes de desestabilização andam à procura. Legenda Adriana Zanotto